Música O coordenador do GSM promete se ralou do correlatório de Ziauno Ecusi, Molo Traça Plano. A foi no encontro o primeiro-ministro, Kerala Xanano Guzmão, segunda-neia Palácio Governo, o coordenador do Zona Especial Economia Social Mercado, João Gonçalves, Ateten, e em seu mandato, durante o TINAN-IDA, se esforço ralou o correlatório de Ziauno Ecusi, a foi em Traça Plano no preparo-enquadramento, onde apresenta o Conselho-Ministro. O Anira, a minha ralutinha, o relatório do Estado-Região, mas aqui a minha primeira preparação de Ziauno Ecusi, Molo Traça Plano no preparo-enquadramento do Ziauno Ecusi. Vai ver, quando prepara o Plano Idané, ao mesmo tempo, a minha ralutinha prepara-enquadramento legal para estabelecimento de entidade jurídica, e a minha ralutinha se cair de desenvolvimento econômico do Ziauno Ecusi. O de troca-zé, a minha ralutinha se cair de desenvolvimento econômico do Ziauno Ecusi. Portanto, a minha ralutinha prepara-se o Plano Idané, ou nem enquadramento legal, ou tem projeção orçamental, a foi em, a melhor imagem e a sua excelência primeiro-ministro, para depois a presente e reconciliar o ministro. Além de, o coordenador GSM, onde a equipa MOSS se cria sistema IDA, onde serviço remoto com o parceiro desenvolvimento Sira, atuaré com o investimento Sira, ou se parceiro no governo, onde bela evita projeto dupla. Itacara Cari, sistema IDA de serviço remoto com o parceiro desenvolvimento, NB, Maca, Itamac, Seia, poder de decisão no controle, para investimentos Sira, NB, ou para apoio NB, que é o setor, o parceiro de desenvolvimento, a minha cria unidade de coordenação IDA, para o serviço remoto com o Sira, cada fulantolo, hala reunião, encontro, para Itaharé, ninha progresso, nelao, hala no Sá, Itahalo, Matrix, IDA, para Ita, portanto, bela acompanha, processa Sernê-Roto. O IDA, né, Ita bela controla Dicliotan, portanto, apoia Sira, NB, Maca, mais parceiros de desenvolvimento, e Ita, bela evitamos duplicação, portanto, sobreposição de projetos. A Nessa Dalbalo, o governo aloca projetos, para a Fata e Nida, mas bem, o governo lá tem, a parceiros de desenvolvimento, e Ita, mas aloca projetos, a Nessa, para a Fata e a Sra. Né, Ita evita, por ser minuto, e tem a coordenação, serviço de Dicliotan, e acompanha o progresso, serviço Sernê-Roto. Antes, no Conselho Ministro, no meio, João Mendes Gonçalves, a Nessa, coordenador, comissão, GSM, Régio da Cruz, Salú, no Herculano de Souza, a Nessa, vice-coordenador. Comissão, e a responsabilidade, a tua prepara, no apresenta, para o Conselho Ministro, o de ralo estudo, detalhe, com a nova implementação, zona econômica, especial, Ida e Recucianbeno. Santina de Jesus, Marito da Costa, GEMEN.